São Sebastião e formação profissionalizante andam lado a lado. Desde 2017, o CIP realizou mais de 500 cursos profissionalizantes, formando cerca de 11 mil pessoas. Em 2017, realizamos 50 cursos. Entre eles estão os cursos de pedreiro, assentador, eletricista residencial, auxiliar administrativo, salgadeiro, produtos de confeitaria para cafeteria e saladeiro. Em 2018, o dobro de cursos foram realizados, totalizando 102, como governança em hotelaria, recepção para o comércio, bartender e serviço de coquetéis, cozinha do mar, operação de empilhadeira, entre outros. No ano de 2019, o número de cursos aumentou para 176, formando o total de 4.352 munícipes. Nos cursos de estoquista, tecnologia e manutenção mecânica, serviço básico de garçom, corte e costura, agência de turismo, massagem, cerimonialista, climatização automotiva e técnicas de captação de vendas e muitos outros. Os cursos retornaram somente em 2021, devido à pandemia, sendo ofertados 62 cursos com aulas 100% remotas, como os cursos de cardápio, guia de elaboração, converta melhor as vendas, conservação de alimentos, corte, costura de modelagem, roteiro de costura, paisagismo e elétrica básica. Em 2022, 63 cursos foram realizados, sendo os cursos de panificação e confeitaria, auxiliar de cabeleireiro, atendente de farmácia, fabricação de pizza e salgados assados e operação de manutenção de convés em embarcações de esporte e recreio. Já no ano seguinte, em 2023, 89 cursos foram realizados, alguns deles sendo os cursos de cogumelo shimeji, patchwork, artesanato, massas e molhos, técnica de vendas, pães caseiros, alimentação saudável, pá carregadeira, retroescavadeira, jardinagem e minhocultura. Agora, em 2024, até o mês de abril, temos mais de 150 diferentes cursos disponibilizados para a população, oferecendo mais de 10 mil vagas. E você, está esperando o que para realizar sua formação profissionalizante?